Olá, meu nome é Fabiano Schwartz, sou doutor em Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação pela Universidade de Brasília. Minha pesquisa é na área de Engenharia Biomédica e hoje vou mostrar a vocês um estudo dedicado a responder a seguinte pergunta. A doença é positiva ou negativa? Em outras palavras, um tecido doente tem maior concentração de partículas negativas, elétrons e ânions do que um tecido saudável? Pois bem, para responder a essa pergunta precisamos conhecer um pouco sobre a fisiologia celular. A membrana celular, ou membrana plasmática, é uma estrutura semipermeável, com permeabilidade seletiva. Isso quer dizer que a membrana tem capacidade de selecionar as substâncias que devem entrar ou sair da célula, de acordo com as suas necessidades nutricionais. Esse controle é possível pela quebra da molécula de ATP, que ao liberar um radical fosfato, aciona bombas de sódio e potássio, levando os íons de sódio para o exterior da célula e os de potássio para o seu interior, produzindo assim uma diferença de potencial elétrico na membrana celular, com o lado externo mais positivo que o interno. Num primeiro momento, isso nos leva a pensar que os tecidos têm predominância de cargas positivas em sua superfície. Contudo, existem outras estruturas chamadas glicocálises, que dão sustentação física e proteção à membrana. Essas estruturas são compostas de ácido ciálico, que possui carga negativa, e formam um envoltório de cargas negativas a cerca de 20 micrômetros da membrana celular. Daí podemos concluir que na superfície dos tecidos predominam as cargas negativas. E o que isso tem a ver com doença? Bem, a literatura médica destaca alguns achados sobre o potencial elétrico da membrana. Por exemplo, células saudáveis possuem potencial de membrana em torno de menos 60 a menos 100 milivolts. Já as células lesionadas têm potencial de membrana menor que o das células saudáveis, além de serem menos eficientes na produção da energia celular, o ATP, o que compromete o funcionamento das bombas de sódio e potássio, portanto, comprometendo a seletividade da membrana e a nutrição celular. Ainda é importante observar que certos vírus, bactérias e alterações químicas produzem cânceres pela modificação do potencial de membrana e que esse potencial também é responsável por controlar a proliferação ou multiplicação celular. Logo, a saúde da célula depende do potencial de membrana e esse potencial é diferente quando comparado às células saudáveis com células doentes. Para verificar essa hipótese, foi efetuado um procedimento em que duas mulheres com câncer de mama T4 aceitaram participar como voluntárias. É importante esclarecer que o tumor T4 é aquele com disseminação direta na parede torácica ou na pele, representado na figura nesta região aqui. Esse estudo teve por objetivo testar a diferença de potencial entre tecidos doentes e tecidos saudáveis, verificar se há predomínio de cargas negativas em tecidos doentes e, por fim, avaliar procedimento não invasivo de estimulação de microcorrentes, visando ao equilíbrio da distribuição de cargas. Dois testes foram aplicados. Um primeiro, a aferição direta do potencial elétrico por meio de um multímetro digital, e a estimativa do tempo de descarga de um circuito RC. No primeiro teste, um eletrodo foi posicionado sobre a região do tumor e outros quatro eletrodos ao redor deste a uma distância de aproximadamente 10 centímetros. A diferença de potencial foi, então, a ferida entre o eletrodo central e os demais. Para o par de eletrodos com a maior diferença de potencial, também foi medida a resistência da pele e realizado um segundo teste com o circuito RC. Se partirmos da hipótese que o tecido doente possui maior concentração de cargas negativas, então deve haver um fluxo natural de cargas, ainda que de baixa intensidade, no sentido do tecido doente para o soldado, como mostra a animação. E por que isso é importante? Porque se eu induzir uma corrente no mesmo sentido desse fluxo natural, ela deve enfrentar menos resistência do que uma corrente induzida no sentido contrário ao fluxo. E se isso for verdade, é possível dizer que o tecido doente é mais negativo que o tecido saudável. Com isso em mente, foi montado um circuito RC onde erre a resistência da pele e ser um capacitor cujo polo positivo foi ligado ao eletrodo sobre o tecido doente e o polo negativo foi ligado ao eletrodo sobre o tecido saudável. O capacitor foi inicialmente carregado por uma pilha e, em seguida, descarregado sobre a pele até atingir 37% do valor inicial da tensão. Foi cronometrado o tempo decorrido para o atingimento desses 37%. Nessa configuração, a descarga do capacitor induz uma corrente no sentido contrário ao fluxo natural de cargas. O teste foi repetido invertendo-se a polaridade do capacitor, repetindo-se os mesmos passos e mensurando-se mais uma vez o tempo decorrido. Nessa configuração, a descarga do capacitor induz uma corrente no mesmo sentido do fluxo natural de cargas. Os resultados encontrados mostram que no teste 1, com o multímetro, a diferença de potencial entre os eletrodos periféricos e o eletrodo central foi sempre positiva. Já no teste 2, com o circuito RC, o tempo de descarga do capacitor no sentido contrário ao fluxo natural de cargas foi aproximadamente o dobro do tempo de descarga do capacitor no mesmo sentido do fluxo. Isso nos permite concluir que existem evidências de que um fluxo natural de cargas negativas realmente acontece no sentido do tecido doente para o tecido saudável, o que sugere que o tecido doente é mais negativo que o saudável. Logo, é possível forçar um fluxo de corrente com vistas a redistribuir as cargas do tecido lesionado, diminuindo assim a negatividade elétrica e restabelecendo as funções celulares, auxiliando na cura da doença. Esse estudo foi apresentado no Congresso Pan American Healthcare Exchange, em 2010. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!